E aí, a mesma coisa que aconteceu com o time do Trik. Foi três treinos contra a Red. Churrascou o time. Que isso? Você vinha tentando fazer tudo direitinho, fazer tudo direitinho, treino de 50 minutos, e aí aquela discussão eterna de que que tá dando errado. São três treininhos com a Red que pode acabar o ano do time, Cavel. Cara, eu, sei lá, eu acho que... Caralho. O time tem que ter um mental forte pra treinar contra a Red e comer esse campeonato. Porque eles começam a fazer umas loucuras que é...